Esta noite aqui, eu quero dançar, a sua maneira, quem tá feliz, levanta a mão, é Rebolation, é Rebolation, é Rebolation, vou dançar é desse jeito, é Rebolation, é Rebolation, é Rebolation, é Rebolation, é Rebolation, é Rebolation, vou dançar é desse jeito. Tá gostando né? Mexe gatinha, continua dançando. Puxa, estica, mulher da perna grossa, e vem dançar com a gente, a dança da mandioca. Puxa, estica, mulher da perna grossa, e vem dançar com a gente, a dança da mandioca. Eu sou bumbum, e você quer que eu desça, ou você prefere que eu te perdi a noite inteira, quero dançar, até você tirar, eu vou descer, descer, descer. Vem gatinha, peixoqueira, vem me enche de tesão, eu vou te levar no céu, você vai ver as estrelas, eu vou te realizar, toma, toma, peixoqueira. Vem mulher daerebolando, passa o pirunelo, vem mulher daerebolando, vem que vem pra rasta ela, vem mulher daerebolando, passa o pirunelo, vem mulher daerebolando. E caramba Bate, 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 bate Skull Balada, 2009 Tem amor, bate e não para Com o peru na minha cara Tem amor, bate e não para Essa é a minha cara Mas vem amor, bate e não para Com o peru na minha cara Essa é a minha cara Essa é a minha cara Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Eu te levo pro motel Ei, ei, ei Vem aqui que cê vai ver Papa, papa de papapa Pararapa de papapa Papa de papapa Essa é a minha cara É a minha cara Pampa, pararapa de papapa Pampa de papapa Pararapa de papapa B.J. Paddy Pie Divulgar o sabãozinho A novinha voz da pampa Eu sou deve se lanço Pararapa de papapa Eu te divulgar o sabãozinho A novinha voz da pampa Agora o mundo é todo Pararapa de papapa Essa é a minha cara Com os amigos da mulher Carol, quero saber Quando é que vai colar Não aguento mais você Dizer não namorar cá Esse papo de virginidade Já é coisa do passado Já passou da hora Desse selo ser quebrado Lipe, eu não sei Eu prefiro o gavezinho Não sei se tá na hora De perder o meu selinho Lipe, se eu deixar Acho que vou me arrepender Não vai se arrepender Porque eu sei como fazer Elas ficam loucas Exageram malucas Mexendo a cabecinha Elas começam, tira tudo Elas ficam loucas Exageram malucos Mexendo a cabecinha Elas começam, tira tudo Tira, tira Tira a blusinha Tira, tira Acalce a farinha Tira, tira Tira a blusinha Tira, tira Tira, tira Azabante B B.J. Bad Pie Tá cantando Saudades Rapaz, tu canta muito Bó cantar na cadeia Chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido Lá dentro O lourão olhou pra mim E falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não Só porque eu tava cantando Quem vai beijar na boca aqui Sou eu Sou eu Sou eu Vamos de novo? Quem vai beijar na boca aqui Quem vai beijar na boca aqui Quem quer beijar na boca Dá um grito Escalbalada Mas eu tô com a boca seca Muita boca eu vou beijar Vou beijar Vou beijar Muita boca eu vou beijar Vou beijar Vou beijar Muita boca eu vou beijar Tá, 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 tá Eu vou fazer um bem bolado Vai, vai, vai Vou pegar seu namorado Vem, vem, vem Eu vou fazer um bem bolado Vai, vai, vai Vou pegar só os casados www.djbadboy.com.br